Elisabeth Buffett Revisorreo Revisorreo Hoje eu vou falar para vocês sobre filhos. Por favor, levante a mão, quem é que tem filhos? Quem é que tem filhos na faixa dos dois anos de idade? Essas poucas pessoas vão me entender. Tenho uma filha de sete meses e um filho de dois anos e sete meses que acha que tem quatro anos, que está na fase dos porquês. E, todos os dias, é um desafio tentar explicar para ele, responder todas as perguntas, ensiná-lo a lidar com seus sentimentos, com as suas frustrações e com as famosas birras. E, todos os dias, pequenos contratos são realizados para que a gente possa convencê-lo a acordar, tomar banho, trocar de roupa, se alimentar. E, às sete e trinta da manhã, eu vou no quarto dele, abro a janela e falo, Iael, vamos acordar, vamos para a escolinha. E ele fala, mamãe, mamãe, Iael quer dormir mais, fecha a janela, mamãe. E eu, na ânsia de convencê-lo, porque eu tenho uma reunião às oito e trinta, eu falo, meu filho, vamos, vamos, nós vamos passear, vamos trocar de roupa, nós vamos passear. E, na verdade, não vamos, nós vamos para a escolinha. Que tipo de mensagem estou passando para o meu filho? Que tipo de vícios estão sendo construídos nesses pequenos contratos? Os relacionamentos familiares são a base para a construção do nosso caráter, dos nossos valores, dos nossos princípios, e é onde se iniciam esses pequenos contratos, que, posteriormente, se estenderão para o ambiente escolar, para as amizades, para o trabalho, para o relacionamento amoroso, para as ações de associativismo, entre outros. Diariamente, todos nós realizamos diversos pequenos contratos. Cada um de nós, em nossa própria realidade, nós estamos negociando o tempo todo para alcançar os nossos interesses. Por isso, eu gostaria de pedir para vocês fazerem uma breve reflexão. Como vocês estão agindo para atingir os seus objetivos? Vocês estão respeitando os seus valores? Vocês estão sendo íntegros? Como é a sua postura e o seu comportamento como cidadão? Cada um desses pequenos contratos que nós realizamos diariamente é um acordo de vontade entre duas ou mais partes. E, quando nós transportamos isso para o ambiente político empresarial, nós verificamos que não só os políticos são corruptos. Verificamos que, se não houver empresário disposto a entrar no esquema, a roda não gira, o sistema não funciona. E, quando nós falamos de corrupção, nós falamos de pequenos e grandes contratos ilegais e antiéticos que vão favorecer um pequeno grupo. E aí nós nos perguntamos, mas o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Hoje, muitas empresas possuem programa de compliance estruturado, que visam instruir os seus funcionários sobre o que é ética, quais são os valores e os princípios da empresa, através de treinamentos, elaboração de código de conduta, manual do colaborador, políticas internas, procedimentos e outros nomes que as empresas dão internamente. O grupo de trabalho de integridade e compliance do B20, que é um grupo da sociedade civil que trabalha para apresentar propostas de políticas públicas para os governos dos países que compõem o G20, do qual eu faço parte, agora, neste ano de 2018, elaborou um relatório que recomenda que os governos levem essa realidade de programa de compliance para a esfera pública. Através da implementação desses programas de compliance nas empresas estatais e da exigência de programa de compliance para as empresas privadas que têm o interesse de contratar com o governo. Um dos setores que está mais envolvido em escândalos de corrupção no Brasil e no mundo é o setor de infraestrutura. Por isso, o B20 recomenda que sejam reforçados os critérios de integridade e transparência nesses contratos públicos. Afim de reduzir a suscetibilidade à corrupção, o B20 acredita que, para os governos conseguirem atingir esse objetivo, eles devem estabelecer critérios padronizados para essas empresas privadas que queiram contratar obras de infraestrutura pública com o governo, que elas devem promover justiça, transparência e prestação de contas aberta em todo o ciclo do contrato de obras públicas, e que eles devam construir cooperação e alinhamento estratégico entre os governos, entre a parte pública e a parte privada. No que tange, a segunda recomendação que eu comentei, que é sobre implantar programa de compliance nas empresas estatais, a fim de reduzir a corrupção, essas empresas estatais devem aderir aos mais altos padrões de integridade e de conformidade, de acordo com as boas práticas internacionais, que os seus stakeholders devem assumir o compromisso de divulgar todos os relatórios dos programas anticorrupção, e que haja promoção e a facilitação de ações coletivas de compliance entre os setores públicos e os setores privados. Essas ações que são recomendadas pelo B20 promovem um melhor ambiente de negócio e também uma mudança cultural, tanto no setor público quanto no setor privado. E um ambiente de negócio mais ético, mais transparente, ele atrai investimentos. Ele atrai investimento, principalmente investimento estrangeiro. Promove a geração de emprego, o aumento da renda da população e o desenvolvimento regional. E esse deve ser o caminho. Nós estamos passando por uma mudança cultural a nível global. Padrões de comportamentos que antes eram aceitos, hoje não são mais aceitados. E eu falo em padrões de comportamento porque são atitudes institucionalizadas e já toleradas há muitos anos por todos os entes da sociedade, o governo, a iniciativa privada, a sociedade de forma em geral. Segundo o estudo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, publicado em dezembro de 2016, 2% do produto interno bruto mundial, que é algo em torno de 1,5 a 2 trilhões de dólares, são gastos anualmente com pagamento de propina, que é um dos aspectos da corrupção. Estudo realizado este ano pela Elderman Trust Barometer revelou que 20 dos 28 países analisados estão na categoria de falta de confiança em suas instituições. A sociedade brasileira está exigindo uma mudança cultural. Só este ano nós pagamos mais de 2 trilhões de reais em impostos, até hoje. E, como todos nós sabemos, esses recursos não voltam para a gente em forma de serviços públicos de qualidade. O Instituto Ibope realizou um estudo no final do ano passado e, nesse estudo, esse estudo revelou que, pela primeira vez na história do Brasil, a maior preocupação de 62% dos eleitores para essa eleição de 2018 era a corrupção. Eu gostaria que a gente fizesse um pequeno exercício. Nós estamos em 2018, vamos voltar em 2013, cinco anos atrás. Se alguém virasse para você em 2013 e falasse em 2018, nós vamos ter um ex-presidente da República preso. O que você diria? Nós vamos ter um dos principais empresários, grandes empresários brasileiros, vai passar alguns poucos natais na cadeia e vai usar um pequeno adereço na sua casa. Como você reagiria? Que a Petrobras iria pleitear na justiça mais de 40 bilhões a título de multa e indenização em 16 ações de improbidade administrativa a fim de se ressarcir de atos de corrupção e fraude. O que vocês falariam para essa pessoa? Eu simplesmente não acreditaria. E, na frente da TV, nós acompanhamos o processo de impeachment presidencial, nós acompanhamos as ações de busca e apreensão da Polícia Federal, nós acompanhamos os julgamentos da Lava Jato e do STF, fatos que muitas vezes nos assustam e que nos apresentam uma nova realidade, uma nova forma de ver essa realidade. E está provocando uma mudança cultural. E, na frente dessa mesma TV, eu tenho que fazer pequenos contratos com o meu filho para a gente negociar qual música nós vamos cantar e dançar juntos, que não pode comer assistindo televisão porque tem que prestar atenção no alimento, que nós temos horário para desligar a televisão, e que, amanhã, o balão mágico e a galinha pintadinha estarão nos esperando para a gente poder brincar mais. Quando nós estamos em família, os nossos pequenos contratos são feitos com base no amor, com base na confiança. Quando a gente está em sociedade, os nossos pequenos contratos são feitos com base no respeito. Respeito às leis de trânsito, respeito aos assentos prioritários de idosos, gestantes, deficientes, e respeito aos nossos amigos. E, quando a gente vai para o campo empresarial, não pode ser diferente. Os nossos valores, os nossos princípios devem nos acompanhar no ambiente profissional também. E, cada vez mais, nós precisamos nos reconectar com os nossos sentimentos, com os nossos valores, porque nós precisamos de sabedoria para poder agir com coragem. Todo mundo sabe a importância do exemplo em nossas vidas. Em nossas empresas, nós, como líderes, as nossas palavras, ações, reações, influem diretamente nas pessoas com as quais trabalhamos. Na sociedade, o nosso comportamento afeta o ambiente que estamos inseridos e o bom convívio social. E, quando estamos em família, nós somos exemplos para os nossos filhos. Nós influenciamos o seu crescimento, o seu desenvolvimento e a formação do seu caráter. Cada vez mais, fica claro para a gente a importância do nosso papel social nesses pequenos contratos que nós realizamos diariamente e, destes, na mudança cultural da sociedade que a gente tanto deseja. Nós queremos e merecemos viver num Brasil melhor. num Brasil mais ético, num Brasil mais fraterno, num Brasil mais justo e, principalmente, num Brasil mais humano. E é esse Brasil que eu quero ajudar a construir para os meus filhos e para os filhos de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.